Olá, nobre doador de campanha. Das duas, uma. Ou você é doador da gestão, aquele que está doando para ganhar um emprego ou para se manter no emprego, ou você é doador do próprio gabinete do vereador. Das duas, uma. Denunciamos você ao Ministério Público e ao Tribunal Regional Eleitoral. Seu nome está aí junto com o número. Esse número é a manifestação, é o processo, o protocolo. E concedemos a você também o título Cidadão Safado. Mas o safado é de se safar. Então, nobre doador, hora de você se safar. Porque se você não conseguir, pegamos você.